Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Os melhores momentos do canal, ou não, 2020 a 2022, retrospectiva. Lá do canal fala de tudo, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. Bora ver aí os momentos que nos fizeram rir para um caramba nesse canal maravilhoso. Com certeza deve que eu tô colocando alguns compilados aqui, eu não sei. Mas só bora acompanhar pra gente relembrar de alguns. De repente, 2020 pra cá, talvez tenha esquecido de alguns, eu não sei. Mas só bora relembrar aqui, bora ver esse vídeo aqui maravilhoso naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está ali. Pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Vem brincar com o tubo do tubo do tubo do tubo do tubo do tubo. Mas espero que eu dêem um pouco de alegria nesse meio tempo a todos vocês. Ok, manda lá, manda abraço. Então, como de praxe, fiz aquela montagem de fim de ano. Mesmo sabendo que esses vídeos de retrospectiva não dão view nenhum. Então, vamos que vamos. Sei que pensa, pô. Faz um vídeo mostrando o seu rosto. Ih, rapaz. Não, parece ser um garoto novo. Ah. Oi. E vamos começar com o curral de gente jegue que é um roda-rola jequitinho. Ah, tá. Oi. Aquele programa de gente engraçada. Você, como é que chama? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Aonde as pessoas tentam descobrir a palavra chutando as letras no painel. Fala uma letra, Débora. E que também promove aquele perfume horrível que tem cheiro de rego suado. É, não sei quem é que compra esse. Pessoas de tudo que é quanto e lugar vêm participar. Rosane, lá você trabalha em que zona? E de vez em sempre aparecem umas pessoas analfabetas. C de tatu. Hein? C de tatu. Teresena, 500 reais. G de jaca. Como? G de jaca. Hã? G de jaca. G de... Ah, tá legal. Você errou que jaca não escreve com G, só isso. Não passa, não perde. Vai, parou no 850 reais uma letra. Ó de homem. Ó de homem. O quê? Ó de homem. Burrão. Animão. Telecena. 500 reais. Uou. Ver. De. De universidade. Caraca. Caraca, só foi longe. Agora uma das coisas que mais gosto de assistir são as Paralimpíadas. Oh. Elas provam que o ser humano é capaz de tudo apesar das limitações. Realmente. No futebol de cegos, por exemplo, se põe um chocalho dentro da bola para guiar os jogadores. Ah, eu lembro disso aí. Caraca, coitado, mané. Nossa, cara. Eu já vi um ao vivo, mané. Tem que fazer um silêncio. Tá ligado? Putz. Caraca, que susto. Mano. Voltage. Cara. Ai, mano. Uau, isso é wild. Você pode ver como é formado. Putz. O cara é muito burro, mané. Pra que eu vou colocar o medo, cara? Ai, ai. Mano, que nervoso, cara. O que é? O que é? Eita, caraca. Ai. Só toque uma das linhas de acima. Ouuh. O que é? Por que as coisas ruins acontecem para as pessoas boas? Tá maluco. Ai, ai, ai. Caralho. Ai, meu Deus. Eu. Nossa. Que nervoso, cara. Putz. Que paralho. Mano. Ai. Um dos meus esportes favoritos de se assistir sempre foi a ginástica olímpica. Eu gosto também. Eu acho maneiro. Nossa. É brabo demais, mano. O jeito todo gracioso que essas ginastas se mexem sempre me encantaram. Claro, claro. Esporte-se também que nos trouxe muitas medalhas. Principalmente graças a nossa querida Daiane dos Santos. Aonde ela fazia o seu famoso duplo mortal twist carbado. Eita, caraca, mano. Mas hoje em dia ela só está no triple X burger com cheddar prensado. E quedas nesse esporte são bem comuns. Ai, caraca. Sim, muita coisa. Ai. Eu lembro desse também. Ai. Oh. Ai. 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 Eu nunca vi um springboard break assim. Caraca, maluco. Não, mano. Caraca. Nossa. Não, brabo mesmo é aquele que o cara ele pula e sem querer ele quebra. Mano, já vi um cara que quebra a perna. A perna fica assim, ó. Balançando assim. Caraca, esse daí é brabo, mano. Nossa, mas isso aí o cara virou Superman, mano. Caraca. Existem atuações regulares. Caraca, bicho. Péssimas. E existe a atuação da Carla Pérez. Ai. Em 1998 ela estreou nos cinemas no filme Cinderella Baiana. Ah, tá, tá. Um filme que era bom. Tá ligado, tá ligado. Bom para jogar fora. Mas vamos falar da atuação dela que não valia nenhum peido de uma jumenta. Você lembra o jeito, menina. É só aprender a dançar. Na verdade, acho que a atuação de todos os atores aí valia nada. Você, agora você me disse que eu não sei dançar? Vejam só que belezura de atuação. Se dançar é o que você quer, então assente. Ai, pai, eu te amo tanto. Mas cuidado, Carlinha. Essa gente é perigosa. Eu sei. Eu vou tomar cuidado. Acontece todo ano uma super corrida de bicicleta. Ah, tá, isso daí eu olhei, mano. O que vem a seguir, mano, é doloroso, mano. E é uma tradição por lá. Alguém vai botar o peito afora, eu acho, né? Não lembro agora o que que acontece. Ei! Alguém se distraiu com o peitinho, mano. Quer ver? Ei! Ai! Ai, 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 ai! Ai, caraca, mano. Mano! Centenas de ciclistas se embucetaram naquele que é considerado o pior acidente da história da competição. Ai, ai, ai! Tá aí. Mas afinal, o que que houve para tudo ter descaralhado dessa forma toda? Peitinho, quer ver? Peitinho. Vamos ver se é isso mesmo. Não lembro agora. Ah, não. Foi essa retardada aí, mano. Puts. Ai, ai, ai. Eita, mano. Puts, que o parau. Que desgraçado, mano. Achavam com tudo por uma placa de papelão para se mostrar na TV. Deviam arrastar ela pelo grelo pelas ruas de Paris. Ai. Caraca, eu achei que foi alguém que mostrou no peitinho. Mas enfim, eu acho que também ia ser uma distração também. Caraca, mano. Que doibira. Mas vergonhoso mesmo foi com esse rapaz com essa cara de alguém que injetou a doçante estragada na carótida. O cara perdeu tão rápido que a sua participação. foi mais curta que o coiço de um porco. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem. O que você faz? Sou produtor, produtor artista. Trabalha em uma emissora de televisão ou não? Não, eu trabalho com um MC. É funkeiro. Não é ator que não durou nada. Bora, vamos ver quanto ele vai ganhar. Se que fundou o ditado popular, Deus ajuda. Ok, cedo madruga, caralho. A quem cedo madruga, a quem reza muito, a quem ajuda o próximo. Quatro, a quem ajuda o próximo. Meu Deus. Lembrando que você tem pulos, cartas universitários. Quer ir nessa? Não. Ufa, ainda bem. Crei, a quem reza muito. Burro. Na hora de ler os comentários dos telespectadores ao vivo, algum espírito de porco mandou uma foto de um pirocão. Ah, esse daí foi recente, esse vídeo aí. Esse foi do último vídeo. Alguém nos comentários falou que esse cara foi morado embora, mano, né? Do último vídeo que eu assisti. Eu não lembro se foi ele ou se foi outro caso, mas eu acho que foi esse cara, mano. Mas pô, por que, cara? Ele não teve culpa não, mano. Deixa eu pular isso aqui. Não sei o que que é. Mano, que sacanagem. Tirou? Tirou a tempo? Ah, foi no do Felca. Agora que eu tô lembrado. Ele ficou falando um monte de nome de Bilol lá. Cara, o cara falou até sem graça, mano. Sacanagem, mano. Ficou todo desconcertado. Falar com a Carol Lynch, por quê? Espero que ele esteja bem. Porque, afinal, essa foi uma grande gafe ao vivo. Mano, olha aí, cara. A âncora da Globo é demitida após mostrar pênis ao vivo em jornal. Cara, mas a culpa não é dele. Foi algum miserável que mandou, cara. Mas eu vou te contar, mano. Essas paradas também que... Eu não sei se eles fazem isso ainda, porque eu vou ser sincero com vocês. Eu não acompanho mais noticiário. É muito raro eu acompanhar noticiário. Ainda mais da manhã, que eu saio o quê? 4 e 20 da manhã eu já tô no ponto de ônibus esperando pra ir trabalhar, tá ligado? Então eu não vejo nada mais na parte da manhã, principalmente. Mas eu lembro que tinha umas paradas dessas que eles recebiam a mensagem da pessoa, via o WhatsApp, sei lá, de alguma forma. E alguns botavam na TV. Mano, isso é muito arriscado. Olha o resultado aí. O cara foi botar o negócio que tava no telefone ali e veio engraçadinho, querendo zoar. Pronto, conseguiu zoar e acabou com a vida de um cara. O emprego dele, tá ligado? É complicado. Ou não, né? De repente eu consegui um emprego em outro lugar, não sei. Sei lá. Mas é sacanagem, bicho. Mandaram ele embora. Olha isso, cara. Cara, que sacanagem. O que é uma piroca? Conheça um macaco nariz de piroca. Um macaco que parece que nasceu com um pirocão broxa no meio do rosto. Na verdade parece que nasceu um órgão genital inteiro no lugar da cara. O macaco caralho são encontrados na... O macaco narigudo são encontrados na Ásia. O macaco caralho. E somente os machos que tem essa cara zoada. Ai, caraca. As fêmeas só tem um narizinho. Bonitinho, narizinho. Essa nareba de pemba é um fetiche entre a macacada. E também esse narigão de prepúcio serve para eles vocalizarem. Fazendo que eles façam esses sons realmente únicos. O capitão da escola azul já estava puto da cara dos seus colegas quadrúpedes. E essa garota era a última chance do colégio ganhar a disputa. A gente confia em você, a gente conta com você. Vamos lá que você vai acertar. E a gente vai ganhar essa viagem. Vamos lá, hein? Agora a viagem a gente volta pra casa, né? Confia em você, confia em você. Eu confio em você. Você confia em você mesma. E a escola inteira confia em você. Vamos ganhar. Sinta pressão, neném. Quantos naipes possuem o baralho comum? Putz, cara. Letra B, 6. Que merda. Letra C, 7. Mano, é só daí. Olha, você é honesto com você. Até hoje eu não sei dessa resposta. Eu lembro que eu também não soube na época que eu vi esse vídeo. Alguém falou nos comentários, mas eu esqueci quantos naipes tem, mano. Caraca, quantos naipes possuem um baralho comum? Mano, eu não sei nada de carta, tá ligado? É de jogar assim. Sei lá, é muito raro que eu joguei isso na minha vida. Então, eu não sei isso aqui. Isso daqui eu não sei, sendo bem honesto. Um troglodita. Vamos lá. Eu não sei isso, mano. É 7? Será? Não sei, mano. Então, se ela falou 7, por que não é, mano? Então, será o quê? É 4? É 6? Eu não sei, cara. Não sei. Isso eu não sei. Eu não sei. Quantos que é? Pô, agora eu queria saber, mano. Não, pera aí. Agora eu quero pesquisar esse negócio aqui. Quantos naipes que tem um baralho comum? É isso mesmo? Vamos ver aqui. Quantos... Naipes... Tem um baralho comum? Olha, até apareceu aqui. Vamos lá. Cada baralho produz... Produzi-lo deve ser um baralho completo. Ou seja, deve ter exatamente 52 cartas. Complementaram 4 naipes. Ah, são 4. Aí, ó. Pelo menos eu já sei o que é. Mas eu vou esquecer de novo, cara. Quando é uma coisa que eu não faço direto, eu acabo esquecendo. Descobri logo o colégio que vieram esses animais para eu nunca matricular o meu filho lá. Mas aí, então, chegou o momento da equipe dos filipanos. Era o salto da medalha. Putz, eu lembro desse, mano. Eu lembro desse. Nossa, salto horrível, mané. Caraca, é igual uma bosta, mané. Deve ter ficado aleijado. Cara, é igual o cocô que eu faço no vaso lá, mano. Plas! Caralho, mano. Não, 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 não. Pera aí, não, cara. Não. Mano, isso foi de 2020 pra cá, cara. É sério que isso daí foi de 2020? Mano, não. Ai, cara, bebendo um churume de bosta de elefante, cara. Esse episódio foi o santo grau da nojeira. Mas uma vez o imundo estava perambulando. Dessa vez na savona africana. Um lugar muito quente e provavelmente fedido. Já que os animais cagam e mijam por toda parte. Mas depois de caminhar por horas num calor extremo, ele se viu numa situação muito ruim. O meu problema é que ainda tá muito quente. Eu tô ficando desidratado agora, tô com dor de cabeça. O meu xixi tá amarelo. Preciso encontrar uma fonte de água melhor do que essa. E ele faz o impensável. Uma coisa que pode fazer se estiver preso aqui sem nenhuma fonte de água é beber o fluido de esterco fresco de elefante. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Puta que pariu, porra. É um último recurso. Puta que pariu, caralho. Mano, eu não consigo, cara. Esse vídeo aí eu não consigo não, mano. Eu não consigo. Esse daí me vence. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não. Puta. Mano, não. Caralho. Que pariu? Mano. Tem bactérias nocivas na água. Não é possível. Mas se não tiver mais nada pra beber, você pode ganhar mais um tempo. Mas se você... Ai, não, cara. Não, eu prefiro morrer, cara. Na moral, eu vou ser... Mano. Ah, cara, eu não sei. Se bem que falam que quando o ser humano está numa situação desesperadora, a dignidade é a única... Eu acho que é a única coisa que é esquecida nessas horas, tá ligado? O cara perde toda a dignidade pra poder sobreviver. Então, eu não sei, eu tô falando isso aqui, mas, cara, eu não consigo me ver fazendo isso daí, não, bicho. Na moral. Eu também. Eu acho que isso é o pior que poderia acontecer. Veja só o que aconteceu com esse ucraniano em 2000 ao tentar saltar por cima do pau. Ai, não, eu lembro disso aí. Aita! Não conseguiram ver? Prestem bem atenção na ponta da vara. Nossa, a ponta da vara furou o furico dele. Aaaaaaai! Ai, meu saco! Putz, que... Ai... Aaaaaaai! 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 No trio dos jurados amargurados são esses três demônios. Ai, caraca, mano. Ah, eu lembro disso aí, o folgaço aí, ó. Encareca todo tatuado com cara de bandido e de olhar penetrante. Não vou acabar pressa porque eu sou rica! Paola Carosso, uma mulher que parece que sente algum prazer na rodela quando humilha os outros. E o hambúrguer não tá gostoso, o hambúrguer não é gourmet e isso não é comida mineira. Oxi! E Eric Jacu, um gordo que não entendo porra nenhuma do que ele fala. O Jacu então sempre fala que tudo que ele come é a pior merda que ele já comeu na vida. Isso aqui é a pior merda que ele já comeu na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso aqui é a pior merda que ele já viu na minha vida. Um dos piores merda que ele já viu na minha vida. Mas isso aqui é a pior merda que ele já viu na minha vida. O cara é nojento também. Mas não é para menos. Tem umas comidas tão horríveis que parece que o candidato deu uma cagada dentro da panela. Mas depois que o boi é batido, todos os pedaços dele viram alguma coisa. Ai, não, eu lembro disso. Eu lembro disso, eu lembro. Maminha, costela, contra filé, colchão mole, colchão duro, até os bagos do boi vira alguma carne que você compra felizão no mercado. Depois que o bicho já tá todo descaralhado, sobrou só a carcaça descassetada. Aí então as fábricas depenam mais ainda do que restou do pobre boi. Eita, poxa. Até ficar nessa aparência de uma diarreia saindo da bunda de um rinoceronte. Que nojo. E a desse cocôs é um mole que se fabrica aquele salsichão do grosso que você adora abocanhar. Ainda bem que eu não como mais isso, mano. E tudo isso graças a esse coroa, que adora enfiar cabos com câmeras pelos buracos do corpo para entreter os outros. Você não como peladaço mesmo, né, mano? Ai. Que aflição que isso me dá. O que é isso? Mas no vídeo de hoje ele vai além. Dessa vez o velho irá enfiar esse longo cabo preto pela bunda. Hã? Que coisa grande. Não é pela boca, não? O Geóge tá por aqui. Tá pedindo um abraço pros alvirubros da Imbiribeira. Que cozinho branco e lindo. É, um abraço aí pra galera da Imbiribeira. Aqui, salve guerreiro, manda um abraço para o meu tio, Giuseppe Cadura. Olha, Giuseppe. Ela tá em Castanhal acompanhando. E dá um abraço também aqui ao Benjamin Arrola, que é coordenador. Pera aí, pera aí. Mandava um super alô aqui, ó. O Leandro Dantas pediu um alô pra o pessoal da vibraçaria Benjamin Arrola. O garfim de piranha. E o Jardel. Olha, o Danilo e a Germana Informática estão mandando um abraço para os amigos do bairro Aerolândia. Kiko, Zinho, Branco e Lindo. Fala, Semido. Marcos e Jesus. Semido, meu primo é muito seu fã. Manda um abraço para ele. Tomás Turbano. Um abraço, rapaziada. Muito obrigado, hein? 40 minutos segundo o tempo. Que beleza. Sacanagem, mano. Rapaziada lá da Baixada, o Kiko, o Vinho, o Branco, todo mundo acompanhando o jogo. Sempre Santos, diz ele aí. Iraí Campos Costa e Joel. Manda um abraço para o meu pai lá na mecânica Simas Turbo. Abraço, sucesso sempre. Um abraço para você, meu amigo aí da Simas Turbo. O Felipe Salles, sabe? Dá para a gente mandar um abraço para a avó dele, a dona Deide Costa. Alô, dona Deide, um beijo para a senhora. Muito obrigado. Beijo. Brasil, precisamos reagir logo, Baldacinho. Um ponto em seis contra times fracos. Não dá. Um abraço para o pessoal da agência. Fabiano Chupaceios. Chupaceios. Fabiano Chupaceios. Valeu. Chupaceios. Vamos lá. Sim. Filha da mãe, mano. Rafael, volta ali e bloqueia. E claro que não podia faltar o Mega Senha. E o Bestigando Ratinho. Problemas e esses que provam que fama e riqueza não são sinônimo de inteligência. Sete. Oito. Boa. Gás. Fogão. Recipiente. Carro. Jogo. Futebol. Sexta. Gol. Bario. Leste. Leste. Cachorro. Lua. Leão. Tigre. Cabeça. Crina. Elemento. Elemento. Químico. Ar. H2O. Caraca. Perereca. Anos. Mil. Comer. Beber. Estabelecimento. Farmácia. O cara que vai comer na farmácia. 1. 2. Milho. 1. Verde. Azul. Azul. Cor. Verde. Desconto. O cara que vai comer na farmácia. Olhos. Vegetais. Doente. Ah não. Veículo. Limousine. Cristóbal. Galinha. Galo. Bota. Sapato. Caraca. Qual é o aumentativo da palavra banana? Bataneiro. Que instrumento toca um trombonista? Trombonei. Trombonei. Com quantos pulmões um bebê nasce? Um. Quem proclamou a república do banco? Lampião. Dão Pedro. Pedro Alvarez Caramba. Qual o plural de patrão? Patrão. Nossa. Salame. Salame. Qual a frase dita por Dão Pedro ao proclamar a indivídua? Vai ele que atua a espada. Falou. Vai por isso. Eu estava com a minha estúcia. Ai, caraca. A vontade é morrer. Meu Deus. Bom, se você chegou até aqui, meus sinceros parabéns. Você realmente é fã do canal. Muito. Então escreva aí nos comentários pata de mamute. Assim saberei que você chegou até o final e vou te dar um coração. Pata de mamute. E que nesse Natal o velho sacudo te encha de presentes e que todos tenham um feliz ano novo. Valeu, mano. Você também. E eu vou ficando por aqui. Até o ano que vem. É pata de mamute que ele falou? Peraí, é esse mesmo? Deixa eu ver. É o quê? É esse mesmo? Deixa eu ver. Coração. Putz, agora... Ah, peraí. Pata de mamute? Mente é fã do canal. Ah. Então escreva aí nos comentários pata de mamute. Tá, vou escrever isso agora aqui. Vou escrever aqui. Peraí. Cá, 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 cá. Muito bom o vídeo. Pata de mamute. Enfim, tá aí. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o compilado aí do nosso querido Fala de Tudo. Cara, muito bom, mano. Na moral, é um melhor que o outro, cara. É um mais engraçado que o outro. É um mais bizarro que o outro também. Agora, esses aí que é de perguntas e respostas, cara, é impagável, cara. Na moral, é um mais burro que o outro também. Eu não posso nem falar muita coisa também, porque eu não sou super inteligente. Mas, irmão, não fala sério, mano. Caraca, meu. Tem uns ali que vão te contar, meu irmão. Errar também é sacanagem. Quantos pulmões nascem um bebê? Um? Caraca, um pulmão só que vem num bebê, cara. Misericórdia. O outro a gente tem que fabricar também? Sei lá. Bom, tá aí, gente. Eu vou ficar com ele aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react aqui. Como eu falei, o link do Fala de Tudo vai estar na descrição. Bote nos comentários outros vídeos que vocês querem conhecer com vocês. Tá bom? Que eu vou ver como é o prazer. Eu sempre li os comentários também. E é isso. Vou ficando por aqui. Só aguardo mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.